Se você tem um celular ou um computador, eu vou te ensinar nesse vídeo uma estratégia simples para você lucrar por volta de R$50 por dia. E detalhe, sem vender nada para ninguém. Oi meus amigos, aqui é o Michael Risse e muitas pessoas entram em contato comigo querendo aprender alguma forma de ganhar dinheiro na internet sem vender nada. Então nesse vídeo eu vou ensinar uma estratégia bem legal para você poder lucrar na internet todos os dias, podendo ganhar pelo menos R$50 por dia. Então se esse assunto te interessou, já clica em gostei, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para que o YouTube te avise dos próximos vídeos. E me siga também no Instagram, lá também eu posto muitas dicas, eu mostro meu dia a dia e respondo as suas dúvidas. Então me segue lá, Michael Risse no Instagram. Então vamos ali para a tela do meu computador, onde eu vou te mostrar como que você pode lucrar R$50 por dia sem vender nada para ninguém. Então muito bem, vamos lá, como que você pode ganhar por volta de R$50 por dia sem vender nada. Então eu preparei aqui um passo a passo, então são 4 passos e eu vou te mostrar potencial de ganhos também. Então R$50 é um valor assim bem tranquilo, você pode conseguir talvez R$100, R$150 ou até mais, depende aí da sua dedicação e do seu esforço. Então vamos lá, qual que é o passo número 1? Você vai listar pessoas e empresas que vendem algum produto físico e que tenha potencial de vender em outros lugares do Brasil, tá? Então por exemplo, se você conhece alguém que vende pizza na sua cidade, não tem como, por quê? Porque não tem como entregar uma pizza em outro estado, em outra cidade. Então tem que ser produtos, por exemplo, tênis, roupas, sapatos, móveis, enfim, qualquer coisa que dê para vender na internet. Não somente na cidade, ok? Então você vai pensar aí pessoas que têm algum tipo de comércio. E quando você para para pensar um pouquinho, você vai lembrar de muitas pessoas, não é mesmo? É claro! Então agora você vai usar a sua criatividade. Pense aí em pessoas na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, na sua região, tá? Você vai listar aí pessoas. Então por exemplo, eu conheço o Marcelo que vende tênis, eu conheço a Suzana que vende roupas, eu conheço a Beatriz que vende sapatos, enfim, você vai listar aí as pessoas que você lembrar, tá? E agora você pode também pensar em pessoas que você não tem tanto contato, mas que você sabe que ela vende alguma coisa. Então pense na sua cidade aí, alguém que está vendendo algum produto, alguma coisa. Então pense aí, essa parte é muito importante. Quanto mais pessoas você listar aqui, mais chance você tem de ganhar, tá bom? Então muito bem, você fez aqui o passo número 1. Qual que é o passo número 2? Você vai procurar um meio de contato para falar com essa pessoa. Então você vai procurar na rede social dela, Instagram, enfim, Facebook, qualquer outro lugar que você possa estar procurando, tá? Você pode talvez até olhar nos grupos de Facebook da sua cidade, pessoas que estão tentando vender algum produto, tenta pegar o contato dessa pessoa. De preferência, o WhatsApp, que é algo mais próximo. A pessoa vai ter uma proximidade maior para falar com você. Então isso aqui também é muito importante, tá? E lembrando, você não vai se limitar somente à sua cidade. Você vai pensar também no seu estado, no Brasil inteiro. Você não precisa se limitar. Pode ser qualquer pessoa que venda qualquer produto no Brasil, tá? Então isso é muito importante. Você vai procurar as pessoas e encontrar um meio de contato. Ok, você passou pelo passo 2. Qual que é o passo 3? Vamos lá. Você vai enviar uma mensagem para a pessoa elogiando os produtos dessa pessoa. E você vai fazer a pergunta muito importante. Você tem interesse em aumentar as suas vendas? Eu posso te dar uma dica gratuita. Olha só que legal isso. Se coloca no lugar da pessoa. Você vende algum produto e, obviamente, você quer vender mais, certo? Então o que você está fazendo aqui com essa pergunta? Você está despertando na pessoa um desejo, um interesse de vender mais. E como você falou que é uma dica gratuita, a pessoa vai ficar mais com vontade ainda de querer saber o que é essa dica. Então, isso aqui é muito importante. Você conseguir o contato da pessoa e mandar essa pergunta elogiando e perguntando se ela quer vender mais. Porque só se a pessoa for doida de não querer vender mais. Porque todo mundo que trabalha com vendas de algum produto, ela quer ter mais clientes. Ela quer vender mais. Então, fazendo isso, você completou aqui o passo número 3. Mas tem mais. Vamos lá. Agora que é o passo que você vai ganhar dinheiro de verdade. O passo 4. Você vai se cadastrar nesse link aqui. michaelhins.com.br nuvem. Aqui abaixo do vídeo vai ter o link também para você se cadastrar. Você vai cair em uma página bem parecida com essa daqui. E você vai procurar essa opção aqui. Quero ser associado. Você vai se associar à Nuvem Shopping. Mas o que é a Nuvem Shopping? Então, eu vou te mostrar. A Nuvem Shopping é uma empresa gigantesca no nicho de lojas virtuais. E não é simplesmente loja virtual. Eles têm várias ferramentas, tutoriais, ajudas para que as pessoas possam vender mais os seus produtos na internet. Então, eu sou associado a eles. Eu estou indicando a Nuvem Shopping. E eu quero que você também ganhe dinheiro com ela. Então, você vai entender como que funciona. Então, eles oferecem para você a criação de Nuvem Shopping. Eles oferecem suporte e tudo mais. Se você ver aqui, tem várias empresas gigantes que usam a Nuvem Shopping. Então, eles são muito preocupados com a usabilidade. Eles conseguem mostrar para você como que você cria uma loja virtual no celular. Você gerencia a sua loja no celular. E dessa maneira, fica muito mais fácil de você ter a sua loja na internet. Então, aqui tem detalhes da plataforma e tudo mais. Olha só. Eles têm mais de 50 mil lojas. Se você entrar no perfil deles no Instagram, é um perfil verificado. Então, é uma empresa gigante. Respeito muito essa empresa aqui. E eu quero indicar para vocês também. Certo? E quais são os diferenciais que eles têm? Além de ser uma empresa gigante, muito bem conceituada, eles têm ferramentas que ajudam as pessoas a venderem mais. Então, por exemplo, deixa eu achar aqui. Soluções. Todos os canais. Então, aqui eles oferecem para você já layouts de loja para você usar e tudo mais. E aqui embaixo, olha só que legal. Tem as integrações. Então, por exemplo, Mercado Livre, Americanas, Amazon, Casas Bahias, Submarino, enfim. Google Shopping, Buscapé. Tem integração com o Instagram, WhatsApp, Facebook. Enfim, são ferramentas que ajudam as pessoas a divulgarem mais os seus produtos. Só para você ver o potencial disso, eu fiz uma pesquisa aqui no Mercado Livre por tênis. Se você entrar em algum produto aqui, por exemplo, vou entrar nesse primeiro produto aqui. Vamos ver um detalhe importante. Olha só. Esse tênis já teve mais de 11.600 vendas. Então, olha só o potencial disso. Imaginem uma pessoa colocando o produto dela na Nuvem Shopping, integrando com essa ferramenta do Mercado Livre e exibindo o produto para milhares de pessoas. Então, a chance dessa pessoa vender é muito grande. Por quê? Porque tem as ferramentas certas que vão ajudar essas pessoas a venderem mais. Então, isso aqui é só um exemplo para você entender. Mas eles têm mais integrações, conforme eu te falei aqui. Tem americanas, casas Bahia, submarino e tudo mais. Então, deu para perceber que a Nuvem Shopping é uma excelente solução. Mas, Michael, como que eu ganho dinheiro agora? Já entendi que a Nuvem Shopping é legal e tudo mais, é confiável. Mas como que eu ganho dinheiro? Então, basicamente, você vai se cadastrar como associado. O link vai estar aqui abaixo. Você vai fazer o seu cadastro gratuito aqui na Nuvem Shopping. Feito o seu cadastro, eu estou na minha conta aqui, você vai ter aqui um seu link personalizado. Esse aqui está o meu nome aqui no final, ok? Esse link aqui, você vai mandar para quem te responder sim lá no passo 3. Você vai perguntar se a pessoa quer vender mais, certo? Então, a pessoa que responder sim para você, você fala assim, olha só, eu vou te passar esse link. Você vai acessar e você pode criar uma loja virtual gratuita na Nuvem Shopping. E aí você vai falar, olha, eles têm integrações com o Mercado Livre, Submarino, Casas Bahia e tudo mais. Então, imagina só você vendendo o seu produto e aparecendo, divulgando o seu produto em grandes portais como o Mercado Livre, Casas Bahia e tudo mais. Então, olha só como que é legal isso, certo? Então, basicamente, a pessoa vai ser direcionada aqui para a página. E olha só o interessante, você tem 30 dias gratuito para criar uma loja virtual. Então, você vai falar isso para ela, olha. Se cadastra aí, é gratuito, você tem 30 dias para você testar essa ferramenta, essa plataforma. E dessa maneira, se você gostar, depois você pode assinar um plano. Então, olha só, a pessoa vai ter uma demonstração gratuita. Então, olha só que legal, a pessoa vai ficar com vontade de vender mais e ainda tem 30 dias para ela testar a plataforma. E quem testa a plataforma do jeito certo, tem grande chance de vender muito e ela não vai querer sair da plataforma. Então, dessa maneira, ela vai querer assinar algum plano. E é justamente o que eu quero mostrar para você aqui agora, o potencial de ganhos, olha só. Então, tem aqui esse link, planos e preços, que eu vou clicar aqui para vocês verem, preços. Então, olha só. Uma loja virtual, hoje que eu estou fazendo esse vídeo, ela custa R$49,90 por mês. Se ela quiser outro plano, tem de R$99, R$199. Então, por isso que eu falei, R$50,00 por dia é um valor bem tranquilo de você conseguir. E quanto que você ganha? Você vai ganhar os dois primeiros meses que a pessoa assinar. Então, imagine que você indicou a Nuvem Shop para, sei lá, para o Marcelo. E o Marcelo gostou da plataforma, testou os 30 dias e resolveu assinar. Então, as duas primeiras mensalidades que ele paga, você vai ganhar de comissão. Então, você vai pegar R$49,90 e vezes dois. Então, basicamente, você vai ganhar R$100,00 com a indicação do Marcelo. Então, olha só que legal. Você não está vendendo nada. Você está mostrando para ele uma oportunidade dele vender mais o produto dele. E você ganha duas comissões, que são as duas primeiras. Se ele assinar um plano maior, aí você ganha o valor maior também. Então, imagine só você ganhando, por exemplo, R$200,00 praticamente, com uma indicação. Então, quando você pensa na possibilidade disso aqui, você começa a entender o leque de opções que você tem. Porque tem várias pessoas vendendo alguma coisa na internet. E você pode entrar em contato com essas pessoas, oferecer a Nuvem Shop e você pode ganhar dinheiro com isso. E se a pessoa já tem uma loja virtual, será que eu posso indicar para ela também? Sim, eles oferecem a parte de migração de loja virtual. Então, se você conhece uma pessoa que vende alguma coisa na internet e já tem uma loja virtual, não fica acanhada. Você pode oferecer para ela também. Você pode falar que tem a parte de integração, que ela pode pegar a loja dela e integrar aqui na Nuvem Shop. Não tem problema. E ela continua vendendo na internet com potencial de vender muito mais. Então, a Nuvem Shop é uma excelente maneira de você ganhar dinheiro, indicando ela para outras pessoas que já vendem alguma coisa na internet. Aí, agora, quando você pensa nas possibilidades, você vai ver quantos produtos que você pode estar procurando na internet aí para encontrar pessoas que querem vender mais. Então, pode ser qualquer tipo de produto, celular, notebook, móveis, cadeira. Enfim, agora você vê o potencial que você tem nas suas mãos. Então, eu estou indicando para você porque realmente essa empresa aqui é uma excelente oportunidade de você ganhar uma grana aí na internet sem ter que vender nada. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, já clica em gostei, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, me siga no Instagram e não deixe de clicar no link abaixo para você fazer o seu cadastro lá na Nuvem Shop. E se você quer mais vídeos assim como esse, deixe seu comentário aqui abaixo. Eu quero mais dicas para que eu possa saber se vocês querem ou não mais dicas assim como essa. Tá bom? Então é isso. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.